Ai, boticário, 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 conseguiu acabar com minha fragrância maravilhosa. Isso, gente, foi a confissão de uma inscrita comigo lá pelo Instagram. Praticamente, gente, ela me mandou um áudio chorando, que ela ficou arrasada quando ela foi comprar a nova versão de um perfume que ela ama. E eu senti as dores por ela. E cá estou eu, trazendo resenha de lançamento do O Boticário. Ou seja, a dona sem vergonha, boticário, aprontando novamente. Mas antes de tudo, não esqueça de que? De cravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo. E lógico que eu quero convidar você a fazer parte da linda família que é a família do Instagram. Que eu vou deixar, ó, aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Eu estou esperando por vocês lá, tá bom? Então, gente, é o seguinte, uma inscrita entrou desesperada em contato comigo lá pelo Instagram, reclamando muito que ela entrou numa loja, viu a nova embalagem do perfume que ela tanto ama e decidiu comprar. Chegando na casa dela, gente, ela disse que ela já achava que na embalagem antiga ele já não estava com uma boa fixação. Porém, nessa nova embalagem, acabou de vez. Virou um Body Splash de luxo. Sim, e quando eu falo um Body Splash de luxo, é porque ele custa quase R$149,00 ou R$139,00. Ou seja, mais de R$100,00, né, meu povo? Então, a gente pode se taxar como sendo um Body Splash de luxo. E aí, gente, eu fui e comprei, né, um frasco pra mim testar. E, gente, vocês vão ficar chocados. Em apenas dois dias, testando o perfume, ele ficou quase na metade. Gente, eu tive que dar mais de 50 borrifadas. Eu não estou brincando com vocês. Mais de 50 borrifadas no corpo todo pra ele conseguir a façanha de fixar por um pouco mais de duas horas. Um pouco mais de duas horas. E a projeção dele foi intensa nos primeiros 20 a 30 minutos, já que eu me praticamente mergulhei dentro do frasco do perfume, né? Porque mais de 50 borrifadas venhamos e convenhamos, né, meu povo? É, literalmente, tomar banho de perfume. E hoje, quem está na Berlinda é o perfume na nova embalagem da linha Glamour. Secrets Black, colônia de 75 ml. Nessa embalagem que eu nem vou falar mais nada. E, gente, ele vinha nessa rendinha. Só que está tão feio com essa rendinha que eu preferi tirar a rendinha e deixar só aquele frufru que vem na ponta. Fica mais decente. E olhem só. Está aqui o frufru, tá? Olhem o que eu usei em dois dias, gente. Praticamente esse perfume, por isso que o Boticário resolveu lançar eles em refil. Refilável. Porque, gente, isso daqui, pra quem gosta e usa muito durante a semana, é um perfume que não chega a durar 20 dias. Porque dá raiva. Tem que aplicar mais de 20 borrifadas pra ele conseguir fixar na pele por duas, três horas no máximo. E isso você ajoelhando e pedindo adeus pra ele fixar. Porque senão não fixa. Então, em dois dias de uso, praticamente, ó, abaixa que eu já dei no perfume. Sem contar que a rendinha deixou ele horroroso. e ele fica mais bonitinho só com o frufru, ó. Fica mais decente, né? Mas olha, gente, que decepcionante. Eu tenho na versão, antes da reformulação, nunca fixou muito, né? Mas fixava pelo menos umas 4, 5 horas na pele. Agora esse daqui, 50 borrifadas, pra fixar um pouco mais de 2 horas, é muita palhaçada, né, meu povo? Mas, enfim, eu avisei. Novas embalagens, reformulação. A gente não espera nada mais do que isso, né, meu povo? Então, fiquem de olho. Vão numa loja. Não se empolguem. Testem na pele de vocês. Vão dar uma volta. E depois você, né, se fixar, você volta e compra. Se não, esqueçam. Esqueçam que um dia o Boticário já teve uma linha chamada Glamour. Hoje em dia não mais. Tá bom? Então, ó, é isso daqui. 2 dias. Isso daqui, gente, se eu usasse só ele, eu acho que com 15 dias eu acabava de usar esse perfume. Agora já pensou em 15 dias você pagar quase 150 reais num perfume pra durar 15 dias. Ai, sem condições, Boticário. Olha, sem condições. Então, Glamour, Secrets Black. Eu entendi total a revolta de minha inscrita lá no Instagram chorando pêcoras que o perfume dela já era. Mas ganha beijo, né, meu povo? É o ordinário? É, mas ganha beijo. Então é isso. Sendo muito sincero com vocês que estão aí do outro lado. Eu espero que você tenha curtido a minha sincera opinião. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.